Boa luz de mel, da linda menina, quando eu te vejo desejo, me assina Boa luz de mel, da linda menina, quando eu te vejo desejo, me assina Quero te cantar, quero ver com a besteira louca Quero te apertar, quero ver com a besteira louca Quero te apertar, quero ver com a besteira louca Seu jeito bem, beleza, eu sempre quero beleza E o sorriso, o sorriso, o sorriso, o sorriso, o sorriso Quero te apertar, quero ver com a besteira louca Quero te apertar, quero ver com a besteira louca Boa luz de mel, da linda menina, quando eu te vejo desejo, me assina Boa luz de mel, da linda menina, quando eu te vejo desejo, me assina Seu jeito tem beleza Seu jeito tem beleza Tem sorriso Tem sorriso Tem amor De novo Onde é meu Deus Amor Lá, 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 lá 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 Amor Novo nosso bom partido porque gostou pode aplaudir porque gostou após a gente A gente sabe que o desafio é esse valor todo Obrigado